Olá, boa noite! Era uma vez um lugar Um pequeno inferno Um pequeno paraíso E as pessoas andavam De um lado para o outro E encontrávamos a elas Ao inferno e ao paraíso E tomavam-nos como seus Eles eram os seus de verdade E diziam, diziam É o meu inferno, é o meu paraíso 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 E não devemos malquerer às mitologias assim Porque são das pessoas E neste assunto de pessoas Amá-las é que é bom Isto é uma parte da vida delas E é uma das regiões comovedoras da sua humanidade E o que é humano é terrível Possui uma espécie de palpitante e ambígua beleza E então a gente ama isto Porque a gente é humano E amar é que é bom E compreender, claro, não recebe E o lugar começa a ser cada vez mais um lugar Como casas de várias cores As árvores, as leis e a política E no tal lugar de manhã As pessoas acordavam e diziam Não queremos deste inferno Boa noite.